Bom dia gente, hoje dia 20 de agosto, estamos aqui no ramal do barro vermelho, que é conhecido por ramal da penal aonde a gente veio fragar uma distribuição de sacolão, colchão, kit de limpeza aonde a gente abordou algumas pessoas da defesa civil e também da prefeitura aonde eles falam que isso é kit da lagação, a lagação foi lá em janeiro do ano passado, desse ano e agora é que eles estão distribuindo kit de limpeza e o kit colchão, tudo em plena campanha eleitoral aí eu pergunto para a justiça desse estado, ministério público, tribunal de conta e também o próprio tribunal eleitoral que isso não se chama campanha com compra de voto? a prefeitura distribuindo kit de limpeza numa época dessa? aí eu fico pensando, será quando nós vamos ter um Acre melhor? porque bater, a gente bate, a gente informa e ninguém tem uma providência felizmente, é seis anos que estamos vencendo do governo Blades Camili e Bocalom querendo mais quatro para continuar fazendo esse tipo de ilegalidade aonde eu vi uma nota lá atrás que o ministério público deu que ele tinha até o dia X do mês antes da eleição para distribuir tudo isso e está distribuindo agora então eu acho que a justiça eleitoral tinha que se manifestar e dar uma resposta para o povo de Rio Branco que isso não é imoral, é também ilegal sou o Candidu, vou continuar fazendo o meu trabalho isso aqui é o ramal do Barro Vermelho, gente aonde tem as fotos, você vê na íntegra tudo que a gente filmou, o trabalho que a gente teve para mostrar o que a política faz com o Acre compra de voto com material do dinheiro público é isso aí, gente